Vejam, irmãos, luz no Santíssimo Sacramento, na Capela Jesus Misericordioso, Espanha. Nossa fé não deve estar baseada no que vemos, mas Deus permite sinais. Vejam este lindo sinal, Jesus sacramentado, está no meio de nós, irmãos. Creia nisso. Que não há de acreditar, mas aqui estamos nós creando que nosso Senhor Jesus Cristo está aqui. Amém. Reflexo internamente. Está como palpitando. Assim que este é um milagro e as pessoas, pois, estamos aqui, verdade? Hemos observado e compartilhando com as pessoas, pois, que não há de acreditar, mas aqui estamos nós creando que nosso Senhor Jesus Cristo está aqui. Amém. 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 Amém.